Rádio Petroleira, a voz do Sindipeto RJ, apresenta Programa Aposentado Presente Olá internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania, estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente Olá internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa, a começando mais um programa Aposentado Presente, hoje aconteceu a reunião mensal de fevereiro, nós estamos aqui na sede do sindicato, no auditório, vou passar então o comando do programa ao diretor Roberto Ribeiro, boa noite. Boa noite companheira Rosa, boa noite companheiros que sempre estão nos prestigiando com esse programa às terça-feira, das 18h30 às 19h e mais uma vez, hoje nós não estamos no nosso estúdio da Rádio Petroleira que fica na Presidente Varga 1527 Mandar, porque ainda há pouco aqui na Avenida Passo 34, na sede do sindicato EJ, acabamos de realizar a nossa reunião mensal, que já acontece há mais de 20 anos. E hoje também, em determinado momento dessa reunião, a nossa reunião teve um caráter de assembleia. Então, nós votamos aqui, conforme foi tirado pela direção colegiada, ontem do sindicato EJ, setoriais para estar votando na unificação, vamos dizer assim, e expandir, fortalecer a greve nacional petroleira. Então, o sindicato EJ, atendendo o indicativo da Federação Nacional de Petroleiro, a FNP, se coloca também solidário à greve dos companheiros petroleiros, que está sendo puxada pela Federação dos Petroleiros, a FUP, em função das vendas das refinarias que vêm acontecendo e, é claro, com isso, muitas perdas com relação ao emprego. Então, a FNP, a direção colegiada do sindicato EJ, está solidário a essa mobilização em nível nacional. E aqui, nós diz, nós estaremos presentes, já fizemos alguns atos e vamos continuar indo de contra essas vendas e eu acabo, a venda das FAPEM, das refinarias, que são totalmente contra o que está acontecendo. No dia quinta-feira. Quinta-feira, nós vamos estar no ato, que daqui a pouco eu vou estar falando, sobre o que nós tiramos hoje na reunião dos aposentados. Nós vamos estar também, na medida do possível, falando sobre a MS, falando ainda sobre o convênio INSS Petos, o NPP da Petos, esse ato que o companheiro Deni, que eu vou apresentá-lo já já, comentou na quinta-feira, o Jornal Especial dos Aposentados, que recebemos hoje, esse jornal, durante durante a nossa reunião, o Jornal está aqui, é a vez de tanto papel, né, o especial desse mês de fevereiro aqui dos aposentados, que nós vamos estar comentando. E também é uma questão, se der tempo, já duas reuniões que a gente tenta falar sobre o programa funeral da Petos, se puder, estaremos, ter pessoas cobrando, e até o reajuste dos companheiros que não repactuaram, que tem um teto na Petos, que não tiveram o reajuste. Então, tem vários itens, vamos na medida do possível estar falando sobre ele, mas eu também quero aproveitar, como já disse, boa noite a Rosa, também dá boa noite a companheira aqui, Denir Moreira, companheiro que é aposentado e que está sempre presente aqui nas nossas atividades, nas nossas reuniões, nos nossos atos, não só no aposentado e diz, e é um prazer estar aqui conosco no nosso programa aposentado presente. Boa noite, Denir, para as suas considerações iniciais ao programa. Boa noite, é justo todo, primeiro a terça-feira do mês, tem o meu comparecimento de outros aí, para nós verificarmos todas as causas que a gente apresenta e vem impor certas imposição a nossa reunião e aos aposentados e pensionistas. Ok, Denir. Bom, companheiro, como eu falei, nós temos aqui o nosso primeiro assunto, que foi a reunião, ainda pouco, aqui, mensal dos aposentados. Tivemos 80 pessoas que assinaram a lista de presença. Como sempre, a gente percebe que, às vezes, o auditório está cheio e tem mais gente que não assina a lista de presença. A vez que chega aqui, tem uma filazinha ali de 5, 10, 20 pessoas, a pessoa quer sentar, está cansada, acaba depois esquecendo de assinar a lista, mas, enfim, 80 assinados. Então, a gente baseia pelo número de pessoas que assinaram a lista de presença. E essas 80 pessoas, hoje, na discussão que nós tivemos, nós, como eu falei, votamos pelo indicativo que foi tirado antes do colegiado, é unir, expandir e fortalecer a greve nacional petroleira. Bom, os aposentados daqui do SINIP TJ, nesse item greve, como PLR, a participação de lucro resultado dos companheiros da ativa, já que os aposentados não fazem juiz, não têm direito, a gente se abstém, ok? E é lógico, a questão da PLR é um termo de direito, ainda é uma discussão, uma controvérsia, mas tudo bem, a gente não vota. E na greve, também nós tiramos alguns anos atrás que não iríamos mais votar no item greve. Por quê? Porque já chegou, alguns anos atrás, de ter um número grande de pessoas participando aqui nas assembleias dos aposentados, e aí nós votávamos a favor, como somos a favor, até hoje, somos a favor da greve, né? Ainda mais na defesa da Petrobras, né? Defesa da Lança-Peto, da soberania nacional e, principalmente, nos acordos coletivos de trabalho, que nós temos direito, então a gente votava contra. Mas, algumas vezes, nós éramos questionados para os companheiros da ativa. Bom, vocês votaram a favor, agora com o número de vocês, 200, 300, 400, 500, de um número maior do que os companheiros da ativa e eles falavam para a gente, só que quem vai botar o emprego e risco somos nós ativos, que vocês não vão parar refinaria, unidade, enfim, plataforma, vão ser a gente. Vocês acham justo vocês votarem a favor e que vocês não estão arriscando nada? Então, através de alguns anos nesse questionamento, nós discutimos isso aqui, chegamos à conclusão, os companheiros da ativa de uma razão. O que nós podemos fazer, assim, se abstém e diz que vamos estar junto. Aquele, é claro, o aposentado pensionista que pode até, em função da propriedade e muito com condições de saúde precária, então aqueles que ainda podem, vão para a porta das unidades, das bases e colaboram com o corpo a irudativo, seja no piquete, seja em panfretar, enfim, faz número, que isso é importante também. E aí, como eu falei, não é só a questão da conta coletiva, principalmente para quem não repactuou, né, que ainda está preso na tabela salarial de comida ativa, mas no momento desse, por exemplo, é defender a Petrobras nos empregos dos companheiros da companhia na ativa, quanto a essas vendas, as privatizações da nossa unidade, a nossa refinaria. Então, hoje aqui, inclusive, levantamos de novo, teve um companheiro da ativa e um outro aposentado, que não deveríamos estar votando isso de novo e fizemos aqui, votar, é, falações a favor, para que votava, né, pela greve e contra. E a maioria, então, entenderam que de fato, não cabe os aposentados pensionistas votarem a favor. Então, mais uma vez aqui, a maioria votou, então, por se abster e declarar apoio à greve dos companheiros da ativa. Ok? Esclarecido isso, eu passo ao companheiro Teni para que ele possa também estar fazendo algumas considerações a respeito. É, nós vamos se propor a ajudar. Quinta-feira estaremos lá em frente ao Idise, fazendo a manifestação e explicando a todos da ativa, que acontecerá com eles amanhã, caso eles não tentem se organizar para a defesa dos direitos. É isso, como o companheiro falou aqui pela segunda vez, é, nós, dentro dessa assembleia nossa que nós tivemos aqui, também tivemos duas propostas, né. Uma das propostas é isso, na abstenção, nossa, nós estarmos lá na quinta-feira, dia 6, meio-dia e meia, como eu falei, junto com os companheiros que estão lá no Idise, que estão lá em ocupação no Idise, e também até distribuímos algumas camisetas, foram umas quarenta camisetas, como tá aqui ó, Petrobras tem que ser do povo, e é isso aí, e aqui do outro lado tá escrito aqui ó, CIDP, TRJ, FNP, privatizar, faz mal o Brasil, o petróleo tem que ser nós, então nós estaremos com essa camiseta, que distribuímos aqui mais de quarenta camisetas para os companheiros que vão estar presente quinta-feira, a meio-dia e meia. Bom, teve uma outra proposta, que veio da base aí, dos companheiros, que seriam, também na quinta-feira, a meio-dia e meia, um ato peladão. Já foi feito isso aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em 2007, e por incrível que pareça, companheiro, empatou, um número X a favor e um número X contra, e teve um pessoal que se abstiveram. E nisso, tivemos outras discussões ainda, depois disso, já que houve empate, né, na proposta, empate favor, empate contra, teve empate onde defenderam favor, outros defenderam contra, chegou uma conclusão, que não haverá o peladaço. Porém, então nós resolvemos fazer, estar junto lá com essa mobilização, com a nossa camiseta e a loja, em defesa e apoio aos companheiros que estão fazendo essa greve, essa ocupação lá no EDIZ. Não é isso, companheiro? Exatamente, nós vamos estar lá de qualquer maneira, na quinta-feira, meio-dia, para então nós se reunirmos para um evento lá. Ok, bom, e aí, a MS, companheiro, a nossa MS está problemática, é muito ruim e nesse jornal nosso aqui, dos aposentados especial de hoje, saiu hoje aqui de fevereiro, tem uma matéria falando sobre isso. E é, né, segunda, que no mês passado também, a MS, uma triste realidade. O que estão fazendo conosco aqui no EDIZ, você vai lá para dar entrada no seu pedido de reembolso, é uma vergonha do que estão passando os companheiros aposentados aqui no EDIZ. Aliás, até o acesso com a nossa carteira está sendo impedido. E você entra numa salinha para pedir um reembolso, agora só atende até 30 minutos, está escrito aqui, tivemos declarações, gravações de companheiros que passaram vexame no atendimento da MS. Será por quê? Será que de fato, aliás, isso já é antigo, querem privatizar também a nossa MS? Porque há anos que a gente percebe isso. Cada ano que passa, nós vamos perdendo também direito na nossa MS. E aí tem resoluções do próprio governo, como se não bastasse impedindo até a questão nossa, o nosso fundo de pensão e no nosso benefício, nossa MS. E aí a nossa farmácia, benefício farmácia, é nossa MS. Então dá a impressão mesmo que isso já está de propósito, pode dizer que está ruim para privatizar e entregar uma mão aí de qualquer empresa dessa de saúde. Nós estamos atentos com relação a isso. E aí tem ainda um problema que nós estamos discutindo também, que é a relação do nosso INSS com a Petros. Bom, questão da relação nossa com o INSS a Petros, nós tivemos aí em dezembro um comunicado da Petros que o mês de cabaria, em fevereiro, esse convênio INSS-Petros, porém a Petros nos comunicou agora através de um outro documento e que não vai ser mais agora em fevereiro. Foi prorrogado até junho, ou foi prorrogado até junho e que nós vamos estar recebendo, inclusive esse mês de fevereiro também, o adiantamento, nós vamos receber o adiantamento, ok? Nós vamos estar recebendo aqui, vamos lá. INSS estende o convênio com a Petros até junho. O INSS estendeu até junho o pagamento do benefício de ser segurado pelo convênio com a Petros. Informou o órgão em ofício à Fundação. A BR distribuidora tem convênio próprio com o INSS e esse também foi prorrogado. Então o INSS só passará a fazer pagamento diretamente por sua rede bancária a partir do benefício de julho, ok? Que será acreditado até o quinto dia útil de agosto. Então vamos explicar isso aqui. A suplementação Petros nós vamos receber no dia 25 de julho. Já não vamos ter mais o adiantamento no dia 10. E a parte do INSS, do INSS não vamos receber essa parte só entre o primeiro dia útil ao quinto dia útil de agosto. Então, esclarecendo, não vamos ter adiantamento no dia 10 de julho. O pagamento do nosso benefício Petros vai ser no dia 25 de julho. E a parte do INSS vai ser em agosto, que vai variar do primeiro dia ao quinto dia de agosto, de acordo com a sua matrícula, que nós vamos estar explicando isso mais lá para frente. Eu posso acompanhar o Denito, se ele tem alguma observação a falar sobre essa questão do INSS Petros. Bom, eu, na minha opinião, gostaria de dar continuidade, não só até julho, porque tem muita gente que no quinto dia útil já vai começar a mexer muito com o orçamento que as pessoas faziam os cálculos no dia 25 do mês anterior. Então, quem sabe que até julho a gente consiga alguma reunião que isso vá perdurar por mais tempo. Bom, é uma proposta. A gente depende muito também do movimento, mas lembrando aqui, companheiro Dini, que isso aqui não está sendo só em função da Petros. Isso é o governo. Então, tem resolução em cima disso. Então, isso está vindo do governo federal. Não é uma questão só interna de petroleiro. Isso, inclusive, está abrangendo outras entidades, outras fundações. Não é só a Petros, não é? Mas fica aqui, quem sabe a gente pode estar fazendo um movimento com relação a isso. Bom, o outro item. Vamos ver que tempo nós já estamos. Já estamos com 15 minutos no meio do nosso programa. O outro item é sobre o NPP. Esse novo plano Petro, que vem dando ainda algumas discussões. Apesar que esse documento, o termo de compromisso que a Petros impôs ao movimento sindical, que teria que ser aceito pelos 18 sindipetos, além, é lógico, das entidades de aposentado, que compõem aí a Fenasca, e não só a Fenasca, porque eu acho que nem todas as associações de aposentados são filiadas à Fenasca, mas eles impuseram esse termo. E que, infelizmente, eu falo comigo, Roberto Ribeiro, esse termo foi aceito pela grande maioria nas Assembleias. 2,18 sindipetos. Eu estranho isso, porque nós não somos gestores da Petro, muito menos da Petrobras nem do governo. Como é que a gente pode levar uma proposta dessa, que proíbe o nosso jurídico, a nossa entidade que nos representa, de não entrar com a ação contra a Petro, ação coletiva, e estimular também a própria ação individual. E nós levamos isso para a Assembleia, gente. E a maioria votaram a favor. Votaram a favor. Eu não entendi também aquela votação. Eu não entendi a votação que foi realizada em dezembro. Mas, estava escrito, o que vai fazer agora? Pois é, então, Deni, foi aprovado. E no litoral paulista, em São Paulo, lá em Santos, ainda teve outros fatos diferentes. Porque a Assembleia de lá rejeitou. Acordo com dois votos, não importa. Um voto de diferença é a maioria. E fizeram uma nova Assembleia, no dia 22, nós comentamos isso. No programa passado, inclusive, tinha dois diretores do litoral paulista que participaram lá do programa nosso, aposentado presente. Inclusive, o seu coordenador, o companheiro Ataete. Ele falou por quê? Até porque disse ele que o estatuto do litoral paulista permite, não há dúvida, numa situação dessa, porque é uma nova Assembleia e que tem que ter um número X, a maior lá, um número de participantes associados. E isso aconteceu. E, dessa vez, foi aprovado. Em função disso, a Petros mandou para o sindicato o seguinte documento. Está aqui. Vamos lá. O sindicato do litoral paulista aprovou, votou aqui ontem, 22 de 1, em Assembleia, a proposta do novo PEC. Com isso, o sindicato se uniu às outras 17 entidades que representam os participantes dos planos Petros do sistema Petrobras repactuado e não repactuado. Ao concordar com a proposta, o novo PEC tem o objetivo de reduzir o impacto financeiro das contribuições extraordinárias no orçamento mensal dos participantes e oferecer sustentabilidade aos PPSPR e PPSP não-R. A Petros está com contato com os representantes dessas entidades para agendar a assinatura do termo de compromisso de não judicialização coletiva do novo PEC. É aqui que eu falo. Olha, senhores, aqui eu, sinceramente, já falei isso várias vezes, vou repetir, inclusive hoje aqui na Assembleia dos Aposentados. Nenhum conselheiro atual, deliberativo ou fiscal ou diretor da Petros, nenhum advogado desse fórum ou não fórum me convenceram de que esse termo é um termo bom para os participantes. Eu vejo isso aqui, um compromisso só de um lado, nós. Nós temos compromisso, não a Petros, o nosso fundo de pressão. Estranhamente dizer que não poderá ter judicialização coletiva do novo PEC. Outrora era um PED assassino, entramos com ações, tivemos liminar, tudo bem, seis meses depois foi cassado. Mas agora essa ação coletiva, em função desse novo PED, NPP, não pode. E de estimular, inclusive, a ação individual. Quer dizer, a entidade, se amanhã tiver outros débitos, tiver outros PED, não podemos vir aqui nos sindicatos, por seus departamentos jurídicos, que entraram nos defendendo, olha mesmo, que maravilha. Por isso que eu repito aqui, um compromisso só nosso para com a Petrobras e o governo federal, é isso? É isso? Está certo isso? Eu não estou discutindo nem aqui valores, dinheiro, que nós vamos sair de nove salários brutos para dois na questão do peculio. Não estou discutindo que nós vamos perder aqui 30% do nosso décimo terceiro salário e mais outras coisas e ir lá para o tempo indeterminado. Não poder entrar na justiça. Esse é o problema desse termo. E também tem outro questionamento. Se a Petrobras deve, se o governo deve, por que não nos paga? Porque tem sim, nesses 35 bilhões ou mais, dívida da Petrobras, da Petrobras, da patrocinadora, com quem, Dini? Com a Petrobras, com a gente, com a gente, participante do fundo Petro, não é isso? Então, antes, teria que esclarecer melhor esses valores, não é isso? Quem deve é quem para poder, então, ter uma regularidade do assunto. É isso que nós pensamos, gente. Então, o movimento sindical, eu acho que se deixou levar pelo pato da sereia, porque isso está pior do que a repactuação. Ele queria, no início, vai fazer um 95, depois ficou mesmo que 75, e esse aqui, 100%. E aí, no dia 22 de janeiro, a Assembleia Litoral Paulista aprovou. Para terminar esse documento aqui, vou ler só o último trecho, que diz o seguinte. Agora, a proposta do novo PET seguirá os trâmites de aprovação das instâncias de governança da Petro, dos patrocinadores, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, a SESP, órgão supervisor da Petrobras e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previgo, que fiscaliza o setor. O objetivo da PET é implementar o novo PET a partir de abril desse ano. Nós estamos em 2020, então, a partir de abril. Eu acho que ainda vamos ter muita discussão com relação a isso. Eu acho que isso não vai ficar assim. Não pode acabar de uma hora para outra se todos esses direitos nossos dentro se abocanhar. Então, Benito, eu, particularmente, eu acho que ainda vamos ter muita discussão, eu espero que eu esteja até errado e que a maioria esteja certa, mas, sinceramente, muito estranho, mas vamos tocar. E aí, eu quero aqui, apesar que eu já falei aqui desse especial dos aposentados que saiu hoje, dia 4 de fevereiro, falamos aqui da questão da OMS, mas lembrar que esse mês de janeiro é um mês que comemora o dia, foi comemorado o Dia Nacional dos Aposentados, dia 24, na sexta-feira. e nós, no dia 3 de janeiro, fizemos um ato aqui na Igreja de Capuchinho, em defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas, fizemos uma carta, um documento, panfretamos na Tijuca, aí tivemos também, lá em Aparecida do Norte, uma missa no dia 26, que foi panfretada também a carta dos aposentados, lá a carta de Aparecida do Norte, várias entidades, federações, através da COBAC, tiveram presente e foi panfretado também um documento e tivemos, no dia 24, na sexta-feira, uma festa de compadronização. Você gostou? Adorei. Você foi na festa? Pois. O conjunto, estava bom? Estava bom, estava o ambiente... As passistas... Tudo, tudo bem. O buffet é legal? Passista de botar qualquer caminhão velho para pegar. Mas eu quero saber o seguinte, e o buffet? Estava bom? Estava ótimo. O ambiente. O ambiente, mil. Então, você está dando nota mil para a festa. Agora, lembrando que teve ato político também. Nós panfretamos lá um documento para todos. Eu estava lá. E dizendo o que se comemora no dia 24 de janeiro. São poucas pessoas que têm acesso a essa leitura, essa escrita que tem por aí. E no final, tem o que nós falamos aqui, esse ano, agora em abril, também vai ter eleições aqui para a diretoria do CINIPETJ. E vários grupos, tanto da direção daqui como fora, já estão conversando, fazendo sua chapa, conversando com seus companheiros, seus pares, a possibilidade de vir numa chapa. E você, aposentado de personagens, nos procure aqui, da Secretaria dos Aposentários. Nós estamos precisando de renovar. Eu já estou aqui há 18 anos, eu tenho que sair. É preciso que outros venham para cá para dar andamento ao que nós estamos fazendo aqui há 18 anos. a média está de 80 anos, quase 70 para 80. Eu fiz 72 no dia 24 de janeiro. Estou com 70. Então, é preciso que as pessoas de 50 e pouco, 60 e pouco anos venham para cá dar andamento a essa luta nossa. Então, você está convidado, procure aqui a Secretaria dos Aposentários, nos procure. Quem sabe, de repente, você poderá vir fazer parte de uma chapa, poderá nos ajudar nessa luta. então está aqui o convite aberto para qualquer um aposentado e pensionista, ok? Bom, já nos avisaram aqui, só temos 5 minutos. Eu quero ler rapidamente ainda a questão da nossa AMS, porque dois probleminhas que nós estamos tendo aí na AMS. Primeiro, como já falamos, mau atendimento, nós temos também um problema que vai ser sério, vai ser postergar até esse prazo de cobrança da AMS via contra-cheque, porque vai ser boleto. Companheiro, isso vai ser um problema seríssimo, um boleto. Até por causa também das vinculações da PETS com o INSS. Isso vai trazer um problema para o desconto da mensalidade dos sindicalizados, o desconto das mensalidades dos associados das entidades aposentadas que têm convênio na PETS. A margem consignada vai diminuir e isso vai trazer sérios problemas em a nossa AMS. E você vai lá pedir, fazer um tratamento, aí vão botar aquele valor todo de dois mil, três mil, cinco mil, que você antes tinha o valor na margem de dentre por cento, era parcelado, acaba não sendo mais e manda aquele boleto bancário, você não tem como pagar. Lembrando que com três, três atrasos de você deixar de pagar o boleto da AMS, você vai perder a AMS. Então, no momento que nós precisamos desse benefício, por causa da idade que nós estamos tendo, isso é verdade, questão de saúde, e a queda do salário também, né? Sim, a desconto vai ser maior, o desconto, já vamos descontar esse pé. E não houve compensação salarial. Não, não acompanhe. Isso já tem, desde 1996, que a gente vem perdendo mais de 150%, nós temos de 96 para cá no nosso benefício, benefício, através da política da remunerção variável dos acordos coletivos. Veja bem, bom, o nosso tempo está estourando, mas eu quero ler isso aqui. apresado beneficiário, a Petrobras AMS mandou isso para a gente. A Petrobras AMS informa que, devido à postergação do prazo do conveniente Petros e INSS, conforme nota da Petros divulgada em 18 de janeiro de 2020, continuará vigente o modelo de cobrança praticado atualmente aos seus beneficiários aposentados e pensionistas via contra-cheque. Mais informações serão divulgadas em momento oportuno. Fique atento às mudanças e mantenha seu contato atualizado junto a Petros e junto a Petrobras AMS. Então, a Petrobras AMS, nossos canais de relacionamento são Portal AMS, Família Petrobras, no WhatsApp BDD 11 9 6474 0011 na central de relacionamento 0800 287 22 67 24 horas. Então, esse é um documento da Petrobras. E aí, para terminar, a questão que nós falamos do reajustamento daquelas pessoas que não repactuaram, que estão no teto da tabela salarial da Petro e para aqueles que têm RG, RG, tem aquela remuneração global. Para quem está na ativa, ficamos sabendo, não temos documento, aí, sou um bastidor, que as pessoas que estão na ativa, de uma maneira ou de outra, através do PPP ou de um acordo na Petrobras, abriram mão dos 2,30% do reajuste para poder ter uma negociação maior na PLR. Isso é que foi passado para a gente, ok? Pode ser uma verdade, pode não ser. Isso foi pessoa RG que está aqui no teto que não teve, passou isso para a gente. Mas vou repetir, não sei se é verídico, porém, questionou uma Petro e o que a Petro respondeu? Que a Petrobras não encaminhou para a Petro, a tabela de reajuste. Que a Petrobras manda sempre para a Petro. Manda sempre. Mas isso não pode continuar assim só porque ele está no teto. Então, com certeza, se entravam com a ação, vamos tentar abrir essa tabela. Isso é uma ação ganha. Agora, de onde vai sair esse dinheiro? Como foi os NIV, RMNR, enfim, vai sair de nós mesmo para pagar esse reajuste para as pessoas que estão no teto. Então, veja bem, gente. Então, vamos tentar ver se a gente consegue junto com a direção da Petro, os conselhos deliberativos, evitar de que essas pessoas tenham que entrar com a ação na justiça. Ok? Bom, nosso tempo estourou e aí eu faço então aqui para o companheiro Denis, para ele estar se despedindo e no mesmo tempo agradecendo a sua presença. É, continuando as reuniões toda primeira terça-feira de cada mês e vamos tentar o máximo fortalecer para que possamos sempre fazer jus aos nossos direitos. Sem a presença nunca haverá nenhuma ação para isso. Muito obrigado. Denis, nós aqui o programa Aposentado Presente, Secretaria dos Aposentados que agradece assim também aos ouvintes que estão toda terça-feira de 18h30 às 19h prestigiando, ouvindo o nosso programa e lembrando então que na próxima terça-feira de 18h30 estaremos no ar com o nosso programa lá do estúdio da Rádio Petroleira. E sendo assim... Sendo assim estamos chegando no final de mais um programa Aposentado Presente aqui na Rádio Petroleira Questão de Soberania. Muito obrigado e até o próximo programa. Até lá. Rádio Petroleira A voz do Sindipetro RJ apresentou Programa Aposentado Presente A voz do Sindipetro RJ A voz do Sindipetro RJ